Após boa estreia pelo Corinthians contra o Nacional, Marquinhos Gabriel pode ser a nova esperança de Tite para a armação corintiana. Em apenas 30 minutos, o jogador foi referência ao Vinegra no ataque e ainda assumiu a responsabilidade de bater o pênalti que empatou a partida. Cuca se mostrou bem confiante para a sequência do Palmeiras no ano de 2016. Nesta segunda-feira, a equipe volta a treinar em Atibaia, local que deu início à sequência de sete jogos sem perder da equipe. E o treinador já fala abertamente sobre título no Brasileirão. A recuperação surpreendente do São Paulo no Libertadores tem uma explicação para o elenco tricolor. Segundo o zagueiro Rodrigo Caio, a força mental e a entrega dentro de campo foram os diferenciais da equipe. Após seu pai sinalizar uma futura saída do Santos, o atacante Gabriel mostrou calma na comemoração do título do Paulistão. O jogador afirmou que não pensa em deixar o peixe no momento e que irá se preocupar primeiramente com a seleção brasileira. Meu nome é Lucas Toso e essas e outras notícias, como a repercussão do título do Santos no Paulistão e a preparação do São Paulo para o jogo de quarta-feira da Libertadores, você confere aqui no gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.